Estou em trânsito aqui em Brasília, na medida em que o meu cadastro eleitoral, o meu título é da minha cidade natal, Marília, no interior de São Paulo, e dizer ao povo brasileiro que é muito importante exercer esse direito, esse dever de votar e de escolher, então, os nossos representantes. E desejar a todos que tenham aí um bom dia, boas eleições, e tudo está correndo na maior tranquilidade.